Eu quero ouvir A todo lado que vamos Não sei se é sorte ou saber Muita gente vai de longe Só multidões para nos ver E toda a gente gosta Aprecia o nosso cantar Nas festas e romarias Tonca e dança faz animar Eu quero ouvir Braços no ar Com palminhas a bater E o corpo a dar a dar Eu quero ouvir Braços no ar Com palminhas a bater E o corpo a dar a dar Eu quero ouvir Braços no ar Com palminhas a bater E o corpo a dar a dar Eu quero ouvir Braços no ar Com palminhas a bater E o corpo a dar a dar Cantam novos, cantam valhos Aqui não importa a idade Sabemos que a nossa música A muitos deixa saudade O tempo não volta atrás O tempo não volta atrás Não pensem no amanhã Dançam e sejam felizes Vamos viver Enquanto estamos cá Eu quero ouvir Braços no ar Com palminhas a bater E o corpo a dar a dar Eu quero ouvir Braços no ar Com palminhas a bater E o corpo a dar a dar Eu quero ouvir Braços no ar Com palminhas a bater E o corpo a dar a dar Eu quero ouvir Braços no ar Com palminhas a bater E o corpo a dar a dar Eu quero ouvir braços no ar com palminhas a bater e o corpo a dar a dar Eu quero ouvir braços no ar com palminhas a bater e o corpo a dar a dar